Hoje nós vamos falar dos costumes que nós repetimos, os costumes que nós temos na vida rural, na vida simples dos nossos antepassados e que a gente pode repetir aqui na cidade grande também, tá? É muito simples e muito fácil, tá bom? Se inscreve no canal aí e vamos embora! Música Pessoal, eu tô aqui no salão onde estavam os instrumentos, né? Lembra que eu falei que ia ter uma reforma aqui e a gente ia dar uma ajeitadinha? Então, estamos em pleno trabalho aqui e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ser o trabalho aqui. A primeira coisa aqui vai ser evitar poeira. Então, o nosso amigo Ed já fez um forro aqui, ó. Já forrou as telhas ali pra não entrar mais poeira. Então, agora vai ser forrado. Antigamente era na telha pura, né? Então, entrava poeira aqui dentro e tal. Mas agora com esse forro aí vai ficar mais tranquilo. Vai ficar mais limpinho. Pessoal, olha aqui. A nossa cozinha. O fogão de lenha, tá vendo? Já tá cheio de viola aqui em cima, rabeca. Os instrumentos estão todos aqui. Esperando o salãozinho ficar pronto lá. Olha quanta rabeca. Quanta viola, meu Deus. Isso aqui vai ser terrível, viu? Que reforma. Olha aqui, mais instrumento. Muitas violas, muitas rabecas, marimbal. As caixas das congadas. Olha aí, ó. Tudo aqui esperando a reforma. A gente vai dar uma ajeitada bonitinho nisso aqui. Às vezes eu vou em algum lugar, né? Eu viajo pra algum lugar e tal. Onde alguém não me conhece. Eu digo pras pessoas assim. Ah, lá em casa eu faço... Nós sabemos fazer linguiça. Nós fazemos queijo. Eu fiz um defumador e eu defumo carne, costela. Defumo, faço toicinho, né? Compro barriga e faço toicinho no defumador. Eu tenho alambique. Onde a gente exprimia cana e fazia cachaça. Antes a gente tá um tempo sem fazer. Mas o alambique tá aqui ainda. A gente fazia cachaça. Alambicava mesmo, né? E eu faço todas essas coisas aqui em casa. Eu tenho fogão de lenha. E eu planto... Tenho uma horta bacana que dá pra... Dá pra pegar assim pra casa, né? Tempero, algumas folhas e tal. Não tem problema nenhum. Eu tenho um secador também, né? Eu fiz um desidratador aqui de tomate. Pra fazer tomate seco. Banana. Inclusive nas minhas viagens de bicicleta. Eu seco banana e levo pras minhas viagens, né? Que é a banana seca, banana passada, fica... Banana passas, né? Fica muito tempo seca e alimenta bem. Eu fiz também um forno solar. Que funciona só com o sol. E numa caixa de papelão, eu consigo assar um frango todo picado a passarinho, né? Mas eu asso um frango, uma bandeja de frango a passarinho, eu asso só no sol. Coloco tipo nove horas da manhã até duas horas da tarde e tá assado. E aí as pessoas imaginam que eu vivo na roça, né? Porque eu faço essas coisas, né? E tal. Mas não, não é. Eu moro numa cidade grande. Moro numa das maiores cidades da América do Sul. Ou talvez numa das maiores cidades da América ou do mundo. Que é São Paulo, né? E moro num bairro populoso. Num bairro assim... A minha casa onde a gente mora aqui não é grande. Não tem quintal grande. Não tem terreno muito grande. Mas a gente otimiza o espaço. E consegue ter tudo isso. Isso é o seguinte. Isso não depende do lugar que você mora. Isso tá dentro da sua cabeça. Isso tá dentro de você. É uma filosofia que a gente leva com a gente, entendeu? Por exemplo, se eu morasse num apartamento, eu ia ter uma horta pequena no apartamento. Ia escolher uma janela que bate bastante sol e ia plantar minha alface, meus temperos, essa coisa toda, né? Se eu morasse num apartamento. Se eu fosse um detento, se eu tivesse preso numa cela, numa cadeia, alguma coisa assim, eu também ia conseguir plantar alguma coisa. Ou cuidar de algum jardim. Sei lá, essas coisas estão dentro de você. O negócio da autossuficiência, entendeu? Eu não preciso fazer tudo isso aqui. Eu posso atravessar a rua, ir no mercado e comprar tudo que eu quiser. Mas não, eu gosto de fazer, eu gosto de manter esse negócio da autossuficiência. E é o seguinte, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um sítio. Quer dizer, eu tenho vários amigos que tem sítio. E eles plantam, fazem tudo, né? Agora, aqui em casa, com esse pouco espaço, eu posso fazer tudo isso. Posso ter tudo que eu gosto junto comigo, né? Então, isso não é uma coisa assim, que é porque você mora na roça, que você faz rapadura, essas coisas. Não, eu faço porque eu gosto. E onde eu morar, eu moro numa cidade grande. Se eu morar em qualquer país, em qualquer zona urbana, favela, em qualquer lugar que eu morar, eu vou ter essas coisas. Porque isso tá dentro de mim, não tá no ambiente que eu vivo, entendeu? Até num apartamento eu posso fazer isso. Posso fazer linguiça, posso fazer queijo dentro do apartamento. Pra defumar, eu posso ter um pouco de dificuldade, porque vai sair muita fumaça. Mas eu posso fazer linguiça, posso fazer queijo, posso fazer cachaça. Ah, eu tava me esquecendo de dizer, né? Agora eu tô fazendo minhas próprias facas. É o seguinte, eu resolvi fazer, como eu tô fazendo uma série de vídeos pra mostrar os instrumentos musicais que a gente tem aqui e tal. As coisas tradicionais. Então eu vou fazer uma série de vídeos também mostrando como eu faço o defumador com tamborzão, entendeu? Como faz o forno solar. Como a gente faz queijo, como faz salame, linguiça, essas coisas todas. Como comprar barriga e transformar ela em torcinho defumado. Várias coisas assim desse aspecto da vida simples e tradicional que a gente mantém aqui na cidade grande. Se você quiser, você pode manter aqui numa boa... Mas é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês toda essa... Como se faz essa parafernália aí e tal. E como a gente... Como é muito simples a gente manter essas tradições aí com a gente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí e até a próxima. Aguardem! Agricantes. César. Enormen. Acons.